Primeiramente, falar do projeto do senhor prefeito municipal, que foi aprovado hoje, em segunda votação, que é o projeto de lei complementar número 5 de 2023, que dispõe sobre a desafitação da área de terreno, loteamento residencial de interesse social, Jardim Nova Santa Gertrudes II. Então, quero aqui deixar, descer meus comentários, né, nada mais, nada menos, que esse projeto aqui, a Câmara está dando uma autorização ao senhor prefeito municipal para fazer a doação dessa área lá no Jardim Nova Santa Gertrudes II, uma doação para a CDHU, para construir moradias populares. E eu tenho certeza que o prefeito está trabalhando arduamente para construir casas populares no município. Eu sei que não está no ritmo que ele gostaria, mas ele tem se empenhado bastante, e com esse projeto é mais uma medida que o município vai doar terreno para a CDHU, vai estar fazendo casas populares para poder entregar moradia àquela população, àquele morador da cidade que necessita e precisa. Então, parabéns ao prefeito, que tem trabalhado arduamente para que o município possa construir e oferecer casa à nossa população. Falar sobre a minha indicação número 281, que deu entrada nessa casa hoje, eu tenho sido procurado por bastante amantes do carnaval, eu sei que tem bastante gente que não gosta do carnaval e tudo mais, e eu respeito, só que tem uma contrapartida que gosta, né, o carnaval é uma festa popular que não tem custo nenhum para a população, é feita de forma, com desfiles de rua, né, então em atendimento, em atenção a essas pessoas que gostam do carnaval de rua, venho apresentar essa indicação ao senhor prefeito municipal, para que dentro da possibilidade, se o ano que vem tiver possibilidade, né, possa estar a prefeitura aí em conversa com as escolas de sampa do município, possa estar fazendo essa festa popular, presenteando a população que ama o carnaval. Indicação número 282, de 2023, estamos solicitando ao senhor prefeito municipal, firmar convênio com o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, para a instalação de um posto avançado de justiça, que é o embrião para recebermos posteriormente um fórum distrital no município. Isso aqui é uma demanda muito antiga desse vereador, e o Gino tem feito, né, presidente, o Gino tem feito tantas coisas que a gente nem esperava, né, está surpreendendo positivamente, e eu tenho esperança que ele vai surpreender essa cidade com um fórum distrital, com um fórum, porque nós precisamos sermos independentes de Rio Claro. Esse ano faz 75 anos que município se... tem autonomia própria, se desvinculou do município de Rio Claro, a gente era um distrito de Rio Claro, né. Então, faz 75 anos que somos independentes, porém, do judiciário, somos dependentes da comarca de Rio Claro ainda. Nossa vizinha cidade de Corderop tem o fórum, que é uma comarca, hoje, independente, não depende mais de Limeira, já faz tempo, e Tirapina tem a sua comarca, né. E eu espero que o prefeito possa surpreender, e não me desforce, eu sei que ele tem interesse nisso, que ele possa estar dando esse pontapé inicial aí, que é trazendo um posto avançado de justiça, né, e posteriormente a gente possa, Santa Juliana, ter um fórum na cidade, para a gente ser totalmente independente do município de Rio Claro. Indicação no 283, solicitando a instalação de lixeiras e bancos no Parquinho Infantil, localizado entre a quadra de esporte Arcanjo Soave, e o Demutran, no Parque Rui Rafael da Rocha. Temos recebido reclamações de pais e mães, né, que levam as crianças até lá, e reclamando por falta de lixeira, de banco, para sentar, que o prefeito possa olhar com carinho, e estar atendendo essa indicação desse vereador, que é o clamor de pais e mães que procura pelos vereadores. Indicação no 289, estamos solicitando para que uma revitalização geral, com construção de quadra de areia para beat e tênis, lanchonete e banheiro público no Parque Municipal Lado, Jequitibás, no Parque, no Lago Chico Lucas. O pessoal daquela região, do Jequitibás, Vigorelli, está reclamando que a prefeitura só faz investimento aqui no Parque Municipal da região do centro, do Jardim Faxina. Eu falo sempre, né, presidente, cada hora, tem tudo o seu tempo, né? Eu acho que o Parque Municipal aqui do centro já está um espetáculo, tudo em ordem, funcionando. Eu tenho certeza que no segundo semestre, o nosso prefeito vai ter olhos para aquele, para aquela área de diversão, aquele lago lá do Jequitibás, que merece, aquele povo de si merece um investimento grande lá para poder efetuar nesses momentos de lazer com a sua família, com as suas crianças e tudo mais. Reforçando aqui o recado, reforçando aqui o convite do Marcel Alves Ferro, que é o presidente do Conseg, agora na próxima quarta-feira, dia 21, temos reunião do Conseg, às 19 horas e 30 minutos, lá no auditório do Centro Cultural, localizado na Rua 1, no centro. Os vereadores ficam convidados em nome do Marcel e também toda a população que queira estar participando, dando sugestões para a questão de segurança pública do município. Lá vai estar todas as forças policiais constituídas, que são delegado, sargento da Polícia Militar, o comandante da Secretaria Municipal de Segurança, o comandante da Guarda Municipal e é o momento de levar o seu problema e tentarmos juntos acharmos solução para alguns problemas que podem estar acontecendo no município. Também quero deixar registrado aqui que a vacinação contra a gripe foi prorrogada até o dia 30 de junho. Então, você que tem idade, tem comorbidade, queira tomar a sua vacina, é só procurar o PSF da Margarida Polak e Lara, o PSF João Buschinelli, o PSF Dalva Timone. De segunda a sexta-feira, das 8 às 15 horas, levar consigo, portar o cartão nacional de saúde, mais o CPF. Também quero deixar reforçado aqui, aquelas pessoas que, por acaso, precisam interromper os seus estudos, até o fim do mês de junho, deste mês, portanto, vai estar acontecendo a inscrição do EJA, que é Ensino de Jovens Adultos. Então, procurem lá a escola João Rufino, o atendimento é das 8 às 17 horas, que fica lá no Jardim Paulista. e aí